Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Agamais e estou começando mais um vídeo aqui para o meu canal. Roda a vinheta! Bom, antes de começar o vídeo eu peço a você que já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí embaixo, compartilhando para os seus amigos e apertando no sininho da notificação para toda vez que eu postar um vídeo novo para você receber aí no seu celular, na sua telinha. Beleza? Então vamos para o tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu trouxe uma conversa bem assustadora para a gente fazer. E é o novo quadro do canal agora também. Conversas assustadoras, tristes, tanto faz. Vocês escolhem. Beleza? Eu vou postar lá no Instagram. É o quê? Conversas assustadoras ou conversas alegres? Então, bora para o vídeo. Para vocês não ficarem confusos, a parte branca é da mãe e a verde é do filho. Então vamos lá. A mãe começa falando. Oi filho, está tudo bem? Claro mãe. Essa não é a primeira vez que fico sozinha em casa. Vou demorar um pouco para voltar do trabalho. Qualquer coisa, fala comigo. Ok. Me aj... Não, pera. Ok. Aí alguns minutos depois, o menino, né? Não sei se é menino ou menino. Acho que é menino. Filho. Me ajuda! Falou para a mãe. Aí a mãe. O que foi, filho? E uma carinha de assustado. Filho, me responde. Mãe, estou ouvindo um barulho. Um ruído bem forte. É uma música que a cada vez fica mais e mais alta. É você? Já chegou? Por que não me avisou? Não, por que não me avisou? Não sou eu. Fique calmo. Estou saindo agora do trabalho. Já chego aí. Vem logo, por favor. Estou ficando com muito medo. Mãe, já está vindo? Sim, já estou a caminho. Me diz o que está acontecendo. Bom, o barulho está muito alto. Mãe, o que está acontecendo? Mãe, parou. Parou o quê? O barulho. Mãe, ele parou. Não escuto mais nada. Pera. Filho? Filho, o que está acontecendo? Me responde. Filho! Mãe, estou ouvindo um choro do porão. Não. Até aí estava bem, né? Aí... Choro. Qualquer coisa. Grito. Essas coisas assim já dão arrepio. Está ficando tensa a coisa aqui. Mãe, estou ouvindo um choro no porão. Não vá lá. De jeito nenhum. Tem um bebê no porão? Fique no seu quarto e não saia de lá. Já estou chegando. Mãe, o choro ficou mais alto. Eu tenho que ir lá. Filho, não vá até o porão. Mãe, estou descendo as escadas. Vou abrir a porta. Por que tem que ser sempre tão teimoso? Mãe, aqui está tudo muito... Mãe, aqui está fedendo muito. Tem um cheiro de sangue. Era aqui que o papai fazia seus animatronics? Descobriu que estava chorando. Mano. Animatronics são robôs, né? Eu acho. Tá. O quê? O animatronic que meu pai estava terminando. Daí ele mandou uma foto. Vamos ver a foto. O robô. Baby. Como sabe o nome? Não interessa. Sai logo daí. Mãe, por falar no papai, cadê ele? Seu pai estava passando por algumas coisas estranhas. Tipo o quê? Não sei. Voltando ao assunto. Vai para o seu quarto. Já estou chegando. Daí está tudo bem. Mãe, tem alguém querendo entrar aqui em casa. Estou com medo. Ele fica repetindo o nome do papai. Vixe. Vixe, Maria. Ele é roxo. Roxo? Por que roxo? Tá, né? Mãe, o que está acontecendo? Você sabe de alguma coisa? Ele é o irmão do seu pai. O que? Roxo? Não sabia que o papai tinha um irmão. Tem muita coisa que você não sabe. Mãe, ele entrou. Me escondi no banheiro. Estou com medo. Misericórdia. A coisa está ficando tensa. E muito tensa. Se eu tivesse no lugar dele, misericórdia. Nossa, estaria borrado tudinho. Estou com medo. Fique calmo. Já estou chegando. O que ele quer com o papai? 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 Só isso que sabe falar? Calma. Eu só quero saber a verdade. Que verdade, gente? Tipo, será que o pai dele foi morto ou algo do tipo? Vamos ver. Calma. Eu só quero saber a verdade. Na hora certa, você vai saber. Mãe, ele está querendo entrar. Mãe, ele entrou. Filho? Aí dois minutos depois ele responde. Mãe, estou de novo no porão. E o cheiro de sangue está mais forte. Mãe? Carinha de assustado. Tem um corpo aqui. É do papai. Por que o papai está morto? Você sabia disso? Seu pai mereceu isso. Nossa. Que mãe é essa, gente? Meu Deus, será que foi ela? Ele terminou comigo por causa dos seus dois animatronics. Ele amava mais os animatronics do que a mim. Mãe, você matou o papai. Mano? Acabei de chegar. Cadê você? Pensa que vai fugir de mim? Vamos pegar o corpo do seu pai e jogar no lago? Eu, hein? Estou te vendo. Está ficando estranho, gente. Está ficando estranho a coisa aqui. Está ficando estranho. Aqui. Ele mandou um textão. Mãe, sei que não vai responder a minha mensagem, mas quis terminar como tudo começou. Foi muito difícil ir no seu enterro. Eu, do papai, sinto muito por tudo o que aconteceu. Ver aquela cena do irmão, do papai, te matando, foi muito desagradável. E agora eu moro com a tia Ana. Agradeço por tudo o que fez por mim. Mas não apoie o que você fez. Minha vida vai ser bem difícil agora. Pera. Deixa eu tentar entender. A mãe matou o pai. E o tio dele, com vingança da mãe dele, matou ela. É isso. Meu Deus. Tá, essa história foi meio assustadora, sim. Dá alguns arrepios. Mas eu vou trazer mais histórias que vocês gostam, eu acho. Que vocês gostam, né? Pois eu gosto. Eu assisto várias... Várias histórias, assim. Conversas assustadoras, legais, engraçadas. De vários youtubers. Eu só não vou lembrar agora. Só lembro do Gregory Cassie. Outra menina, eu não lembro. Eu comecei a assistir ela esses dias. Inclusive, procurando vídeo de conversas. Aí eu achei ela. E daí eu decidi trazer aqui pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais e mais e mais vídeos assim, é só deixar muito like. Beleza? Mas é isso. Um abraço. Um beijo. E... Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma